É pessoal, a Cardano apresenta algumas dificuldades para cumprir os prazos e muitas vezes acabam demorando demais para fazer um lançamento. Mas será que isso é realmente muito ruim? Vamos entender o que aconteceu agora. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante a gente. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Input Output Hong Kong, empresa por trás da blockchain Cardano, anunciou o adiamento do tão esperado hard fork Vazio. De acordo com a empresa, o hard fork que está marcado para o final de junho ocorrerá no final de julho. A justificativa é que ainda existem itens pendentes de execução e como a rede requer executar o hard fork conforme o esperado, optou-se pelo adiamento. A equipe precisaria de mais alguns dias para reavaliar os status mais recentes. O que é completamente compreensível, né pessoal, até porque qualidade e segurança são mais importantes. Ao invés de lançar o vazio na rede principal, a Input Output Hong Kong e a fundação Cardano concordaram em lançar um novo teste no final de junho. Esse teste servirá para detectar possíveis falhas e dar tempo para implementar eventuais correções. Em seguida, a equipe também pretende iniciar os preparativos para lançar a atualização na rede principal. A decisão vem depois que a comunidade começou a espalhar rumores sobre um possível atraso na atualização e Tim Harrison, vice-presidente da comunidade do ecossistema da Input Output Hong Kong, negou os rumores e disse que os testes estão ocorrendo conforme o esperado. Mas Harrison destacou que havia alguns fatores antes que o evento de combinação de hard fork realmente acontecesse. Portanto, o adinhamento da atualização ocorreu por causa de um excesso de cautela e não por causa do atraso. Cabe destacar que os desenvolvedores e criadores de aplicações descentralizadas de apps, bem como alguns usuários, já podem avaliar a sua funcionalidade. O principal objetivo do hard fork vazio, pessoal, é melhorar o dimensionamento da rede. Isso inclui maior velocidade nas transações e o aumento da capacidade da rede. Nesse sentido, a rede aumentou 10% o tamanho dos blocos da rede, que agora podem aguentar 88 KB de transações. As atualizações da Cardano são divididas em 5 eras, das quais 3 já foram concluídas. O lançamento do vaso faz parte da era baixo do desenvolvimento de Cardano. E essa era tem como foco desenvolver e aumentar a escalabilidade da rede. E bom, pessoal, honestamente, eu prefiro realmente que a Cardano demore com as atualizações e nos entregue um produto de qualidade do que desenvolva as coisas rápido demais, sem testes realmente confiáveis e depois mostre problemas se tornando até mesmo inutilizável, bugado ou sem qualquer segurança. Que é o que a gente vê acontecendo aí quase toda semana com alguns projetos que eu não vou nem mencionar. Então eu acho completamente compreensível esse atraso e a única coisa que eu não acho compreensível é você não deixar o seu like nesse vídeo, né? Me ajuda também, pô. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.